Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso de Faça e Venda Salgadinhos e Doces. No vídeo de hoje eu te ensino o passo a passo de como preparar bem casado. Mais uma ótima sugestão para você variar e ter cada vez mais opções e novidades para oferecer para os seus clientes. Então, vamos conferir mais essa aula? E eu começo preparando a massa que a gente vai utilizar no bem casado. Vou preparar essa vasilha de vidro para facilitar vocês verem melhor a receita. Vou colocar 250 gramas, você pode utilizar manteiga ou margarina. Utilize uma margarina de boa qualidade. Se você ainda não tem balança, utilize 5 colheres de sopa bem cheias. Uma xícara e meia de açúcar, usando a balança 300 gramas. A medida da minha xícara é de 220 ml. Não confundam ml com gramas. E agora, com a batedeira, vou bater até formar um creme à mistura desses dois ingredientes. Já bati e olha o creme que ficou. E agora, com a batedeira ligada, eu vou colocar os ovos. Para essa receita, vou utilizar 3 ovos inteiros. Vou colocando aos poucos e vou deixando bater. Terminei de bater. Esse é o resultado até o momento. E agora... Aqui, eu tenho 4 xícaras de farinha de trigo. Medida da xícara, 220 ml. Uma xícara de 220 ml de farinha de trigo rasa, pesa 125 gramas. Ou seja, 4 xícaras, 500 gramas de farinha de trigo. Não confundam ml com gramas. Aqui, a minha farinha é sem fermento. E por isso, eu vou utilizar 1 colher de sopa ou 15 gramas de fermento químico. Fermento em pó para bolo. Uma colherinha de café de sal. Misturo bem. Já misturei bem a farinha. E agora, eu continuo a minha receita fazendo da seguinte maneira. Vou colocar aos poucos a farinha de trigo e leite. Vou intercalando até que fique pronta a minha massa. Aqui, para essa receita, estou usando 1 xícara e meia de leite em temperatura ambiente. Em ml, 330 ml. Coloco um pouco da farinha. Dou uma misturada. Agora, já não utilizo mais a batedeira. E vou colocando também o leite. E assim, eu vou fazer até terminar minha farinha e meu leite. Terminei de misturar a minha massa. E olha que linda que ela fica. Uma textura muito bonita. Tremosa. Mas firme. Vou utilizar uma forma. Se você tiver aquela forma mais baixinha, própria para bem casado, melhor ainda. Caso não possua, você pode utilizar uma forma normal. Aqui, eu passei um pouquinho de margarina, um papel manteiga, mais um pouquinho de margarina. E é onde eu vou espalhar a minha massa. As medidas dessa forma são... São 4 cm de altura, 31 cm de largura, por 43 cm de comprimento. Não vou colocar toda a massa nessa forma, porque a intenção é que a massa fique bem baixinha para a gente modelar nossos bem casados. Vou dividir e utilizar duas formas. Espalhe bem a massa, deixando bem fininha no tabuleiro. Terminei de espalhar bem a minha massa. Ó. Pela altura aqui, vocês conseguem ver que ficou bem lá embaixo. Porque eu preciso dessa massa fininha. Aqui, a minha segunda forma, as medidas da formação. 5 cm de altura, 24 cm de largura, por 34 cm de comprimento. 5 cm de comprimento. Essa receita rendeu essas duas formas. E agora, vou levar ao forno, que já está pré-aquecido a 180 graus. Vou assar rapidamente. Esse bolo assa entre 15 e 20 minutos. Minhas massas já assaram. Já até esfriaram, tá gente? Precisa deixar esfriar. Agora, eu vou retirar a forma e retirar o papel manteiga. Vou utilizar o fundo da forma como apoio. Na altura que eu preciso. Super macio, gente. Tá fantástico. Vou tirar a outra forma também. Essa massa ficou um pouco mais dourada, mas não tem problema. Dá pra fazer do mesmo jeito. Mas o ideal é que fique mais clarinha. Fica mais delicado. E agora, pra passar por cima da minha massa, eu vou fazer uma calda, utilizando duas xícaras de açúcar de confeiteiro. Mas, verifica, não utilize o açúcar impalpável. Pois, ele contém amido. E isso não deixa formar aquela casquinha por cima. Tá bom? Então, verifica isso daí no açúcar. Meia xícara de água quente. Vou misturar no açúcar. Calda pronta. Açúcar bem dissolvido. Ó. Utilizando um pincel, eu vou passar essa calda por cima da minha massa delicadamente. Terminei de passar a calda nas duas massas. E agora, a gente vai começar a fazer os disquinhos para os bem casados. Aqui, vou utilizar um cortadorzinho, gente. Aí, você usa o molde que você tiver aí. Se não tiver os aros, aqueles mais profissionais, use algo que dê para cortar os bem casados. Aqui, esse moldezinho que eu estou usando, o diâmetro dele é de 5,5 cm. E eu venho aqui, aproveitando bem a massa. Olha que perfeição essa massa, gente. Ela fica fantástica. Muito macia. Olha. 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 E é dessa maneira que eu vou cortar toda a massa. Terminei de fazer aqui todas as minhas massinhas que eu vou precisar. Todas cortadinhas. E as rebarbas que sobraram, você ainda pode fazer um delicioso pavê. E agora, nós vamos começar a rechear o bem casado. Vou utilizar doce de leite. Esse daqui, eu fiz o doce de leite com a lata de leite condensado. Você retira o rótulo, retira a cola da latinha onde estava a embalagem, leva na panela de pressão, coloca a água até cobrir a latinha e cozinhe por 40 minutos. Dá esse doce de leite maravilhoso e bem consistente. Você também pode usar algum doce de leite aí da sua preferência. Vou pegar aqui, ó, uma das partes. Venho com doce de leite. Coloco sobre a massinha. Pego outra parte da massinha. E cubro o doce de leite. Dou uma apertadinha. Pego a massinha. E olha que delícia, gente! E assim, eu vou rechear os bem casados até terminar toda a massa. Terminei de rechear todos os bem casados. E agora, chegou a hora da gente embalar. Aqui, eu vou utilizar um plastiquinho de celofane e papel crepom. Você já encontra essas embalagens cortadinhas no formato, no tamanho. Mas se você quiser economizar ainda mais, corte você mesmo os seus papeizinhos. Vou pegar o bem casado. Coloco por cima do plastiquinho primeiro. Trago a metade, cubro até em cima. Trago a outra metade e encosto aqui também, ó. Ele vai ficar assim, ó. Já fechei. Agora, coloco o dedo aqui no meio. E embalo, fechando assim, gente, ó. Como se fosse uma embalagenzinha pra presente, ó. Vamos fazer do outro lado. Coloco meu dedo aqui no meio. Trago esse lado pra cá. O outro lado também. E viro para baixo. E assim, ele fica todo embaladinho, ó. Venho no papel crepom. Faço a mesma coisa. Trago a metade do papel até no meio. Venho com a outra metade. Junto aqui. Ajeito. Ponho meu dedo aqui no meio, ó. Venho com essa parte pra cá. Essa eu encontro com ela. Ó, faz um V. Eu venho e dobro para baixo. Dedo no meio. Trago essa parte. Junto com essa parte, ó. E junto no meio. E assim, vai ficar meu bem casado. Bem embaladinho. E pra amarrar e dar aquele detalhe, aquela cara bonita no seu bem casado, você tem opções muito econômicas pra tá adquirindo. Aqui, ó. Eu vou utilizar esses fitilhos. Que você compra bastante. Bem baratinho. Ou ainda, se você preferir, tem inúmeras opções de fitas de tecido. Tem detalhes. E você pode escolher do jeito que você quiser. Vai depender do pedido do cliente e do custo do produto. Aí, fica a seu critério. Eu vou usar aqui o fitilho. Vou cortar aqui um pedaço do fitilho. Vou pegar meu bem casado. Ó. O lado que eu juntei, eu vou pôr ele pra cima no fitilho. Junto as duas pontas. Dou um nozinho. E faço do outro lado, ó. Dei um nozinho no meio. Agora, eu vou virar e finalizar do lado de cima. Dou um nó. E as pontinhas que sobraram, você pode, com a ponta da tesoura mesmo, enrolar. E finaliza assim o seu trabalho. Puxa o fitilho, dá uma enroladinha. E olha que gracinha que fica, gente. Terminei de embalar os bem casados. Ficaram bem bonitinhos, bem delicados. Essa receita rendeu 19 unidades, tamanho grande. Ó. Ficou bem grandinho o nosso bem casado. Sobre a validade dos bem casados. Eles refrigerados, a validade dele dura entre 8 e 10 dias. Você ainda tem o seu bem casado, bom pra ser comercializado. Essa foi mais uma sugestão aí pro seu faça e venda. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado a muitos de vocês a variar aí demais opções pra oferecer pro seu cliente. Eu vou ficando por aqui. O meu muito obrigada. Te vejo na próxima aula.